E aí galera vou compartilhar com vocês aqui um mod trainer para o jogo Bully o muita gente já sabe o que é um trainer né que é um bolador de códigos de jogo como o Bully não tem muito chat codes assim para se fazer né dizem que tem mas ninguém consegue fazer então existe o trainer para o jogo Bully o trainer ele vai adicionar no jogo praticamente os chats codes principais que o pessoal procura então eu tenho um trainer aqui que contém 12 chat códigos que é compatível para a versão do Bully que eu postei aí nos vídeos anteriores tá se você já tiver um Bully de uma outra versão aí da Steam ou em qualquer outro lugar não sei se vai funcionar mas aqui dentro eu vou deixar aqui o o site aqui dentro do lei a mídia onde você pode baixar outras versões vocês e testando mas essa daqui que eu vou demonstrar funciona corretamente neste Bully que eu postei que é a versão correta tá então a pastinha Bully vocês extraem abram aqui a pastinha Bully aqui ó que a mesma pasta do jogo abriu vocês copiam este arquivo aqui ó Bully trainer tá copia e cola para dentro do seu diretório do Bully vai ficar junto tá então quando você iniciar o jogo você vai iniciar por aqui pelo trainer mesmo não precisa você clicar Bully aqui ó vocês vem aqui no trainer vai ter aqui o botão Launch tá ele vai pedir para você caso ele peça para vocês procurar o diretório do jogo para ele poder localizar vocês colocam seleciona esse ícone que é Launching tá se ele abriu alguma pastinha aqui eu vou clicar aqui ó para ativar o o treino tem que apertar F1 só que só vai ativar quando você iniciar o jogo então você clica no Launch tá aqui como eu já já havia selecionado a pasta de Launch aqui então ele foi direto clica no Launch espera o jogo iniciar aí e até aparecer o menu e pronto apareceu o menu aqui ó aqui no menu vocês vão sair vão minimizar o jogo Bully então vocês apertem ctrl alt e delete ao mesmo tempo os três junto ó e clique em iniciar gerenciador de tarefas e segura que a janela do gerenciador de tarefas do Windows segura janelinha até minimizar continua segurando que ele vai dar uma segunda minimizada aqui no meu PC e já era minimizou o jogo está aqui minimizado e junto com o treino e tal aqui é o treino e aqui é o jogo ok então aperte F1 no seu teclado para ativar o treino a primeira opção pronto ficou vermelho está ativado então é o resto aqui é tudo opcional por vocês o primeiro aqui ó ilimited health que é energia ilimitada vocês apertem no teclado numérico não sei se no notebook eu acho que vocês vão ter que ativar a função número número lock num lock não tenho certeza vocês testem para poder acender a luzinha aí do num lock do seu notebook para poder funcionar as teclas de número 1 2 3 então o número 1 temos aqui a energia ilimitada número 2 energia ilimitada para os personagens personagens amigos seu aí que te acompanham nas lutas e tudo mais para eles quando eles apanharem também não morrer se aperta 2 no teclado numérico 3 on hit kill um golpe já mata então uma porrada que você der nos inimigos irá já derrubá-los isso é muito bom para quem quer adiantar algumas coisas porque vem muita gente batendo aí do nada então pode acabar te atrapalhando é não ter de leva não ser procurado pelos os espetores do colégio que fica enchendo o saco então você pode ativar é ilimited a mão aqui ó arma munição ilimitada para as armas que você tiver carregando dinheiro ilimitado também a money ilimited money a 7 é ilimited gifts é o que mesmo de cadeia tem aqui um uma tradução aqui ó número 7 presentes a ta gift é presente só tem eu coloquei até uma tradução aqui ó presente se dá lá pra pra as meninas você pode colocar também aqui ó a ilimitado pra existir número 8 mil ingressos ilimitados ó número 89 é travar o tempo relógio travo relógio ok você pode destravar tudo isso aqui você pode ativar e desativar durante o jogo mas aqui você vê se está travado não às vezes você pode pensar que está ativado lá no jogo e não tá 9 trava o relógio número 0 do teclado numérico cadê o 0 quantidade infinita de tempo para completar as tarefas da sala de aula olha aí que bacana isso é bom também aqui ó salve posição né que é você salvar aonde estiver se vai apertar aquela barrinha que tem em cima do número 8 né se você tiver o desktop e teclado de com pc mesmo a barrinha você clica barrinha tá então aqui não vai ativar porque se apertar aqui ó ele só vai dar uma piscada que é pra você salvar onde você estiver e você quiser que recarregar você aperta aqui ó o asterístico a estrela a estrelinha que tem em cima da tecla 9 aí no seu teclado de desktop então você aperta o asterístico ele vai carregar de onde estiver ea tecla mais para o super pulo é o mesmo esquema você dá só apertada a tecla mais ele o personagem pula tá você pode minimizar deixa aberto e vamos testar o jogo vamos ver se está funcionando bacana né já vai te dar um adianta aí o pessoal que estiver procurando isso aqui já vai ajudar porque está funcionando e testado 100% aí ó então vocês reparem que o relógio já está travado né apertar a tecla 9 olha o relógio no canto esquerdo ele volta a funcionar o relógio certo aperta 9 uma vez aqui rapidinho esse barulhinho que indica tá se você às vezes segura a tecla e ele fica acionando direto vai ficar segurando a tecla e fica acionando direto então tome cuidado dá um toque rápido pronto o super pulo é a tecla mais ó você dá um gol pulo radeiro bate a cabeça lá em cima os agentes aqui inspetores não vão te procurar porque está desativado um soco neles deixa eu tentar aí ó já caiu e morreu morreu não porque ninguém morre aqui né só foi desmaiado só um golpe ó já vai para o o belé léu você pode desativar também tá a barrinha ali nunca vai encher ali a barrinha de arruaceiro ali acho que é arruaceiro né que aparece inscrito ao super pulo aqui ó aí olha os carinha vão bater ó sua energia continua infinita munição aqui ó deixa eu colocar uma coisinha fraca aqui ó para vocês verem ó tacar ovo ao número não acaba então olha o ovo nunca vai acabar ó mas também com um golpe já acabou vou desativar apertar 3 agora desativei agora vou ter que dar porrada até umas horas até até cair tá vendo fica tudo infinito tá vendo a energia dele agora vai acabando fica normal né um jeito normal as bolinhas gigantes e as bombinhas também finitas que arregaça também todo mundo já era beleza então galera aí já deu para vocês entenderem acho que com o skate aí deve pular também não com skate não dá para pular ele pula também ele só dá um pulo mas não se ele conseguisse pular para subir em cima dos lugares né aí não consegue subir ele o pulo dele vai reto para o alto ele não conseguiu se eu conseguisse subir em cima eita e é isso aí galera pelo menos já dá para vocês entenderem a zoeira beleza então importante que tá tudo funcionando então fui e aí e a e Obrigado.